É, senhores, todas que sempre O nome é o seu nome, o nome é o seu nome O nome é o seu nome, o nome é o seu nome Tua delícia, o meu graça, o meu graça Perdonarei Quando chegue a sua vida, te confesaré Vende seu nome, o seu nome, o seu nome Vende seu nome, o seu nome Vende seu nome, o seu nome Vende 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 seu nome Amém. 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 Amém.